A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Olá, gente, amiga! Estamos aí dando sequência àquela história do livro do Jonas. Para quem não ouviu o último programa, vamos só recapitular rapidinho. Como é que é a história de Jonas? Tem uma cidade, Nínive, que é uma cidade que está perdida e tal. E aí Deus manda Jonas ir lá em Nínive para pregar a conversão para as pessoas, etc, etc. E Jonas não quer isso de jeito nenhum. Então ele tenta fugir. Ele pega um barco para fugir. E no meio dessa fuga dele vem uma grande tempestade. O navio está quase naufragando. E aí os marinheiros do navio veem assim, não, é esse Jonas aqui que está causando esse problema, porque ele está contra Deus. Joga o bicho no mar. Vem um peixe, engole ele. E ele fica três dias e três noites na barriga do peixe. O peixe cospa ele na praia. Ele vai para a praia de Nínive. E aí ele vai na cidade de Nínive, prega a conversão, o povo. O povo muda de vida. E aí Javé, que ia arrasar Nínive e acabar com tudo, era o que Jonas estava pregando. Javé vai e perdoa o povo. E aí o mais estranho é que aí o Jonas fica com raiva. Por quê? Porque ele queria que Deus castigasse o povo. Tá. Então, qual que é a mesma relação entre o Jonas e Israel? Vamos entender. Vocês lembram ainda que lá quando nós estávamos discutindo a história, quando eles tinham juízes e tal, por volta do ano, 1200, 1100, que tem os três reis, Saul, Davi e Salomão. E ao final do reino de Salomão, eles dividiram o reino em dois, Judá e Israel. Pois é. Então, quando foi essa divisão, vem toda essa polêmica sobre aquele povo dissidente, etc, etc. E aqui, logo, logo, esse reino, com 200 anos, esse reino lá do norte, ele é tomado pelos estrangeiros, ele é engolido pelos estrangeiros. Então, vem essa polêmica aí. Israel foi infiel a Javé. Jonas foi infiel à sua missão profética. Jonas foi engolido por um peixe. Israel foi engolido pelas nações estrangeiras. E aí, quando todo o povo vai engolido pelas nações estrangeiras, até que eles vão para o exílio na Babilônia. Então, é, Israel está voltando agora, né? O povo está voltando para a terra. Nós estamos aí por volta do ano 300, 300 e pouco. Mas estamos colocando histórias para a gente entender que toda vez que a gente for infiel a Deus, nós vamos ser castigados por ele. Agora, o mais incrível é que Javé escolhe algumas pessoas no meio do seu povo para ser os protagonistas aí do seu plano de salvação. Só que, alguns desses ficam mais católicos que o Papa, né? Ficam religiosos demais. E religiosos demais no mau sentido. Ou seja, começa a achar que essas regrinhas estão acima das pessoas. Aliás, é o que Jesus combateu depois o tempo todo. Essa mentalidade do rigorismo, né? Que acha que a lei, a forma é muito mais importante do que a caridade, do que a pastoral, do que as pessoas. Então, essas pessoas que ficam muito apegadas às leis, ao que é exterior e pouco apegadas ao fundamental, que é a relação de Deus com as pessoas, elas falam de fé, pregam a fé, mas não têm caridade. Então, eles não aceitam a misericórdia de Deus, que Deus perdoa todo mundo. Eles não aceitam que Deus esteja com aqueles que se arrependem e se convertem. Por quê? Porque eles acham que eles têm o monopólio da salvação. E, de novo, no último programa eu citei, né? Uma... Um filmezinho que está rolando aí nas redes sociais do Papa com um menininho falando sobre o pai dele, que era ateu, né? Dizendo como é que o pai recebeu ele na... Como é que Deus recebeu o pai do menino no céu. É uma coisa muito, muito, muito linda. E quem ainda não teve oportunidade de ver, procura. E aqueles que têm isso aí no seu celular, no seu WhatsApp, repassa para o máximo de pessoas. Porque é uma história linda. E tem tudo a ver com essa história aqui. Chega desse rigorismo de algumas pessoas acharem que são mais católicas do que o Papa. Que sabem mais do que o Papa e que, por isso, podem mandar nos outros. Cuide cada um de si mesmo. Pergunta. No livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte. Quantos dias que Jonas ficou na barriga do peixe? Nós já dissemos aqui que isso é uma alegoria, uma parábola, né? Mas consulta lá. No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho Falando de Bíblia Com o padre Marcos Bicalho Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 9-9100-6003 Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia Um oferecimento Frank Chapeamento e Pintura especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984-14-6806 Frank Chapeamento e Pintura Tchau, tchau. Contração ou Pintura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.